Você quer saber porque Deus criou esse mundo com Adão e Eva? Quer saber porque o diabo foi deixado solto no jardim do Éden com a permissão de tentar o casal? Quer saber porque temos uma vida pobre, difícil e sofrida nesse mundo? Deus revelou tudo na sua palavra. Existiu um anjo no céu que queria ser igual a Deus e ser adorado por todos os anjos. Uma das passagens que mostra isso está em Isaías capítulo 14, versos 12 a 20. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste derrubado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem, te contemplarão, considerar-te-ão e dirão. É este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e assolava suas cidades? Que não abria a casa dos seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra cada um na sua sepultura. Porém, tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados a espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Então, Deus mostra aqui o pensamento daquele anjo que começou a se exaltar lá no céu. Olha no começo do texto. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Essas estrelas do céu aqui são os outros anjos. Então, ele queria ter um trono acima dos outros anjos, e queria se assentar no monte santo onde Deus está assentado. Aqui, ó, no monte da congregação me assentarei. Então, ele queria sentar do lado de Deus e receber louvor, igual Deus recebia de todos os anjos do céu. E ele ainda fala aqui, ó, e serei semelhante ao Altíssimo. Agora, uma outra passagem que fala sobre esse anjo, que hoje é o diabo, né? Como ele começou a se exaltar lá no céu. Ezequiel, capítulo 28, versos 12 a 19 Assim diz o Senhor Deus, Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa te cobria. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado do meu monte santo, do meio das pedras afogueadas, e te fiz perecer, ó querubim cobridor. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis tipus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Então, Deus está falando aqui, sobre aquele anjo que começou a se exaltar lá no céu, que hoje é o diabo. Deus começa a falar aqui no começo do texto, que ele era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele estava no céu, ele era um anjo que tinha instrumentos musicais para adorar a Deus, né? Está falando aqui, tambores e pífaros, instrumentos musicais. Ele era o querubim, que é um tipo de anjo, né? Que tem lá no céu. Ele era perfeito. Aqui no meio do texto, Deus falou, perfeito era nos teus caminhos, até quem ti se achou iniquidade. Então, ele era um anjo perfeito, santo, puro, coração bom. O pecado dele foi querer começar a se exaltar a si mesmo, e querer receber louvor igual Deus recebia. Aqui no meio do texto, fala que ele fez comércio com os outros anjos. Essa palavra comércio é um mistério, mas isso mostra que ele ofereceu alguma coisa para os anjos, em troca dos anjos, cantar louvores para ele. E um terço dos anjos do céu, achou que ele merecia louvor, e começaram a cantar louvor para ele. Deus esperou todos os anjos do céu fazerem a sua escolha. Quem ia continuar fiel a ele, ou quem ia começar a cantar louvores para aquele anjo que estava se exaltando. Depois que todos os anjos fizeram a sua escolha, depois que todos os anjos fizeram a sua escolha, Deus começou a agir, e Deus expulsou do céu, todos aqueles anjos, que estavam ali cantando os louvores, para aquele anjo que estava se exaltando. O pecado daquele um terço de anjos, foi o pecado de se dividir. Eles queriam ficar cantando louvores para Deus, e ficar cantando louvores também para aquele anjo que estava se exaltando. Eles queriam ficar cantando para os dois. Eles cometeram o pecado da idolatria, a criatura. Porque somente Deus merece louvor. Somente Deus merece adoração. A gente tem dentro da gente uma adoração escondida, para Deus. E uma das formas de pôr essa adoração para fora, é através do louvor. Então, o louvor é uma coisa que só pertence a Deus, só pertence ao Criador. E aquele um terço de anjos, começou a cantar louvor para a criatura. Um anjo igual a eles. E por causa disso, eles foram expulsos do céu. Então, você pode ver aqui, dois tipos de pecado. O pecado do anjo, que foi o líder, foi o pecado da exaltação própria, de querer receber louvor e adoração. E o pecado daquele um terço de anjos, foi o pecado de se dividir. Eles não ficaram somente com Deus. Eles se dividiram e começaram a cantar louvor para uma criatura. Então, foi o pecado de divisão e foi o pecado de louvor à criatura. E por causa disso, todos eles foram expulsos do céu. A passagem que mostra o número de anjos que pecou, está em Apocalipse, capítulo 12, verso 4. E a sua cauda levou, após si, a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Então, você pode ver aqui, que foi um terço dos anjos que pecou. Uma outra passagem que fala sobre esse momento, está em Lucas, capítulo 10, verso 18. E disse-lhes, Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Jesus está falando aqui do momento em que o diabo foi expulso do céu, que ele viu o diabo ser lançado lá de cima como um raio. Uma outra passagem que fala sobre isso, está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram. Se você continuar lendo essa passagem, você vai ver que ela está falando que os anjos ficaram presos em algum lugar. O que acontece é que uma parte dos anjos está presa. que tem passagens do Apocalipse que também fala sobre isso. Mas tem uma parte dos anjos que está solta, com a permissão de tentar o povo na terra. O céu é um lugar de muito amor. Que Deus tem muito amor com os anjos. E os anjos cantam o tempo todo sobre o amor de Deus. E quando um terço dos anjos pecaram, Deus expulsou eles sem perdão. Deus não teve amor e nem perdão com eles naquele momento. No livro de Jó é mostrado que Deus não considera os anjos puros. Então, quando um terço dos anjos pecaram, eu imagino que passou muitos pensamentos errados na cabeça dos anjos que ficaram com Deus. Porque eles pensavam que Deus não teve amor, mas expulsou os anjos que pecaram sem perdão. Então, uma das passagens que é mostrado que Deus vê defeito nos anjos, não considera eles puros, está em Jó capítulo 15, versos 14 a 16. Então, no livro de Jó tem duas passagens que mostram que Deus não considera os anjos 100% puros. Que Deus vê defeitos até nos anjos. E essas passagens estão falando sobre os anjos que ficaram com Deus. Então, quando Deus expulsou aquele um terço de anjos, os anjos que ficaram com Deus pode ter tido pensamentos negativos. Porque eles o tempo todo cantam sobre o amor de Deus e quando existiu um pecado, Deus expulsou aqueles anjos que pecaram sem perdão. Então, Deus vendo tudo isso e ainda aquela perda que ele teve de um terço de anjos, Deus teve um plano para fazer uma restauração no céu. Deus começou a ver vários pontos em que ele foi prejudicado e Deus começou a ter ideias para reverter as coisas em cada um daqueles pontos que ele estava vendo. E nós vamos ver hoje aqui vários desses pontos em que Deus foi prejudicado e que agora Deus está fazendo o inverso e restaurando cada um desses pontos. Para consertar tudo isso, Deus fez uma terra fora dali, que é essa terra, com um casal. E desse casal viriam substitutos desses anjos que foram perdidos, que é Adão e Eva. Então, você pode ver que Deus fez Adão e Eva para desse casal virem os substitutos daqueles anjos que ele perdeu. e Deus fez esse casal numa terra fora do céu para testar essas pessoas novas nessa terra lá fora e aqueles que forem fiéis ele trazer para junto dele. Os que não forem fiéis a ele, dali mesmo daquela terra ele já manda para o castigo deles. Deus tinha dois planos para fazer esse processo de restauração e Deus deixou a escolha de qual dos dois planos seria feito na mão de Adão e Eva. Se eles não comessem a fruta seria feito as coisas de um jeito seguindo um plano. Eles comendo a fruta as coisas seriam feitas com outro plano. Mas de qualquer jeito o casal seria substituto dos anjos que pecou e os descendentes do casal também. Deus deixou a escolha na mão do casal igual dos dois planos seria feito. O casal pecou e esse plano a gente conhece bem o que Deus fez. Deus resolveu vir aqui pessoalmente como um rei simples humilde pagar os pecados do povo na cruz para dar o perdão para todos aqueles que quiserem fazer um conserto com ele que quiserem seguir ele que quiserem ser amigos dele todos os pecados dessas pessoas não vão ser levados em conta porque ele já tomou lugar da pessoa e já pagou as dívidas da pessoa lá na cruz quando Jesus morreu na cruz ele estava pagando as nossas dívidas diante da própria santidade dele porque a santidade dele exigia um sacrifício pelo pecado que foi cometido então ele estava fazendo um conserto dele com ele próprio ele estava pagando as nossas dívidas diante da própria santidade dele tomando nosso lugar recebendo o castigo que nós merecíamos receber para que a gente pudéssemos ter o perdão e poder estar para sempre junto com ele no céu então esse plano a gente conhece bem porque é o que está sendo feito todo mundo conhece se Adão e Eva não tivessem pecado seria feito as coisas por um outro plano mas esse plano a gente não conhece porque o casal pecou Deus mostra assim que ele perdoa milhares de erros de uma pessoa que não teve a chance de ser perfeita porque a gente já nascemos caído por causa do pecado de Adão e Eva e que ele leva a sério a questão da santificação porque ele mesmo quis vir aqui pessoalmente sofrer pelos pecados e pagar o erro das pessoas que pecaram então você pode ver por aí como ele leva a sério a questão da santificação depois que Deus expulsou eles do céu ficou uma tristeza por ter perdido um terço dos anjos ficou uma tristeza para Deus e ficou uma tristeza para aqueles anjos que estão junto com Deus no céu e um terço dos anjos sendo expulso fez falta porque o lugar ficou mais vazio o céu ficou mais vazio ficou menos gente para cantar menos gente para tocar então um terço da população dá para sentir a falta então foi uma perda grande para Deus um momento de tristeza para Deus e um momento de tristeza para aqueles anjos que ficaram com Deus Deus não quis criar pessoas novas ali no céu por vários motivos um dos motivos é porque os anjos que ficaram com eles passaram por uma prova e foram fiéis e se ele criasse pessoas novas ali elas não teriam passado por prova nenhuma teste nenhum então a ideia de Deus foi criar uma terra fora dali criar pessoas novas nessa terra fora testar essas pessoas lá nessa terra fora para aqueles que fossem amigos dele ele levar para estar junto com ele os que não forem amigos dele daqui mesmo ele já manda para o castigo Deus fez essa terra com Adão e Eva e Deus deixou o anjo que foi o líder da queda lá em cima com a permissão de tentar o casal no jardim do Éden isso mostra a ligação do casal com o pecado dos anjos Deus está mostrando através disso que o casal foi feito justamente por causa do pecado dos anjos por causa daquela perda porque eles foram expulsos são pessoas novas que estão sendo criadas para ser substituto deles e Deus deixou o anjo líder da queda lá em cima com a permissão de tentar o casal então isso foi a prova de que o casal foi criado para ser substituto deles aquele anjo ele era perigosíssimo ele conseguiu desviar um terço dos anjos do céu e Deus deixou ele solto com a permissão de falar com duas pessoas que tinham acabado de nascer que eram inocentes puros não sabia de nada Deus já tinha todo um plano formado por trás de fazer desse casal e dos descendentes dele substitutos para ficar no lugar dos anjos que foram expulsos Deus deixou aquele anjo solto com a permissão de tentar o casal mas Deus já tinha todo um plano formado por trás o que Deus queria é usar aquele anjo na verdade para tentar os substitutos para os substitutos vencerem as tentações dele e tomarem o lugar dele Deus quer que a gente vençamos todas as tentações desses anjos porque nós vamos ficar no lugar deles lá no céu então Deus deixou esses anjos soltos para eles serem vencidos humilhados para depois disso eles irem para o castigo definitivo deles Deus imaginou a forma ideal de substitutos para ficar no lugar daqueles anjos com várias qualidades e características que aqueles anjos não tiveram seriam substitutos de coração simples humilde que seguem um rei simples e humilde e isso é o inverso do que aqueles anjos fizeram que aqueles anjos tiveram o coração voltado a seguir alguém que estava se exaltando eles não quiseram seguir um Deus simples e humilde eles não estavam contentes com um Deus simples e humilde eles tiveram atração por alguém que estava se exaltando e Deus não gostou de ver isso neles então Deus quis criar essa terra com pessoas simples humildes para ser o inverso do que aqueles anjos foram e Deus mesmo se colocou aqui como um rei simples e humilde o inverso do que aquele anjo foi porque aquele anjo estava se exaltando a ele próprio querendo louvor para ele próprio e talvez Deus tenha chegado à conclusão que a criação das pessoas deve começar pelo lado interior da pessoa testando e lapidando ela no lugar fora para depois trazer a pessoa para junto dele porque aqueles que foram criados de cara ali já junto dele eles pecaram no momento que os anjos pecaram Deus condenou eles a serem expulsos e agora Deus quer fazer o processo inverso Deus quer salvar aqueles que estão mergulhados no pecado quando os anjos pecaram Deus expulsou eles sem perdão e agora Deus quer fazer o inverso Deus quer deixar as pessoas pecadoras entrar no céu ou por causa do perdão dele quando os anjos pecaram Deus sacrificou eles por causa do pecado deles condenando eles a ficar num castigo eterno e Deus agora faz o inverso porque ele próprio veio aqui e se sacrificou a ele próprio numa cruz para dar o perdão para as pessoas que estavam cheias de pecados para essas pessoas poderem entrar no céu para ficar junto com ele para sempre então você pode ver que Deus começa a fazer o processo inverso em vários pontos que ele percebeu que ele foi prejudicado e são esses pontos que nós vamos ver aqui nesse estudo Deus teve o objetivo de ter substitutos com o coração inverso dos anjos que pecaram de ter atitudes inversas as que teve no céu no momento que expulsou eles porque naquele momento ele expulsou sem perdão e agora ele deixa as pessoas entrar no céu por causa do perdão dele Deus tem o objetivo aqui nessa terra de humilhar aquele anjo que estava se exaltando antes de mandar ele para o lugar definitivo dele e os substitutos mesmo eles sendo caídos cheios de pecados e mortos espiritualmente no pecado eles seriam restaurados e ressuscitados e quanto maior for a queda da pessoa maior o processo de inversão e de restauração que ele faz hoje na vida da pessoa e maior a humilhação contra o diabo depois que Adão e Eva pecaram Deus começou uma revanche contra aquele anjo que se exaltou Deus começa um processo de resgatar os substitutos do estado de morte espiritual por causa do pecado que aconteceu e começa a preparar esses substitutos para morar no céu junto com ele Deus começa a preparar o coração dos substitutos pessoas com um coração simples e humilde que segue um rei simples e humilde sendo o inverso daqueles anjos que pecaram porque foram atrás de um que estava se exaltando e Deus começa a fazer um processo inverso em vários pontos que ele foi prejudicado Deus perdeu um terço dos anjos por causa da exaltação Deus faz o inverso agora Deus ganha milhares de pessoas substitutos daqueles anjos através da humilhação dele próprio por causa da exaltação daquele anjo Deus perdeu um terço dos anjos que ele tinha no céu e agora Deus faz o inverso por causa da humilhação dele próprio de morrer numa cruz ele recupera milhares de pessoas que estavam perdidas mortas no pecado então ele faz o processo inverso na questão da exaltação e da humilhação agora nós vamos ver alguns pontos em que Deus está dando uma revanche no diabo naquele anjo que começou a se exaltar o diabo tomou de Deus um terço dos anjos desviando eles e Deus agora faz o processo inverso porque Deus toma as pessoas que estão perdidas no pecado mortas no pecado restaura essas pessoas perdoa essas pessoas e leva para morar com ele no céu um outro ponto nós vamos ver agora questão da exaltação e da humilhação o diabo se exaltou querendo ser igual a Deus querendo estar ali do lado de Deus recebendo louvores igual Deus recebe e Deus fez o processo inverso Deus veio aqui como um homem muito abaixo do nível dele de Deus criador ele se fez como uma criatura ele se humilhou se fez como uma criatura veio para essa terra horrível cheia de pecado cheia de maldade e nessa terra ele ainda se humilhou ao ponto de passar por um julgamento sofrer um castigo apanhar e ser crucificado então ele se humilhou extremamente e isso foi uma revanche particular contra aquele anjo porque aquele anjo estava se exaltando então Deus mostrou para ele ali que Deus se humilha e através dessa humilhação ele levanta seguidores com um coração simples humilde que quer seguir um rei simples e humilde outro ponto conseguir honra através da exaltação foi o que aquele anjo fez e Deus fez o inverso Deus conseguiu honra e glória através da sua humilhação que ele se colocou aqui como um rei simples e humilde um rei humilhado e ele levanta seguidores que querem seguir um rei simples e humilde pessoas de um coração simples e humilde que quer seguir um rei simples e humilde e nós somos o inverso daqueles anjos que foram expulsos porque eles quiseram seguir alguém que estava se dizendo grande então Deus dá uma grande revanche neles agora porque os substitutos são pessoas que querem seguir um rei simples e humilde e um rei que foi extremamente humilhado então isso é uma grande revanche de Deus contra aquele anjo que estava se exaltando e contra aquele um terço de anjos que seguiu ele Deus coloca no lugar deles hoje pessoas com o coração muito melhor do que o deles pessoas com o coração simples e humilde enquanto eles tiveram um coração exaltado outro ponto um exaltado à direita de Deus Deus faz o inverso Deus coloca ele próprio numa versão humilhada à direita dele próprio aquele anjo ele começou a se exaltar e queria estar sentado ali na direita de Deus recebendo louvores e Deus fez o processo inverso porque Deus colocou ali na direita dele ele próprio numa versão dele humilhada um rei simples humilde que foi humilhado foi guspido morreu crucificado para essa versão simples e humilde dele está ali na direita dele recebendo louvor e adoração Deus não aceita criatura receber louvor e adoração por causa disso expulsou aqueles anjos do céu então o que Deus fez deu uma revanche particular naquele anjo porque ele próprio veio aqui como um rei simples humilde humilhado e esse rei simples está sentado agora à direita dele no céu recebendo louvor e adoração na verdade ele próprio né que o filho é criador junto com o pai o outro ponto que Deus está fazendo o inverso é a questão da audácia e da simplicidade o anjo foi audacioso porque ele queria ser mais do que aquilo que ele era e Deus foi super simples porque Deus se tornou menos do que aquilo que ele era ele sendo Deus ele se tornou um homem igual a sua criação e veio para uma terra bem abaixo do que aquilo que ele sempre teve lá no céu então ele foi muito simples um outro ponto que Deus está fazendo o inverso Deus condenou aqueles anjos que pecaram a morte eterna por causa do pecado deles e Deus agora faz o inverso porque Deus ressuscita aqueles que estavam mortos no pecado e trazem eles de volta para a vida eterna aquele anjo pensava que se Adão e Eva pecassem eles não teriam mais perdão como eles não tiveram perdão também e o que Deus fez Deus deixou o casal morrer diante dele quando pecou mas ele veio aqui pessoalmente para morrer a morte espiritual o povo tinha ali na cruz para quando ele ressuscitasse o povo também que estava morto ressuscitar junto um outro ponto que Deus está fazendo o inverso matar os vivos através da exaltação ressuscitar os mortos através da humilhação o diabo matou um terço dos anjos pela sua exaltação porque eles o apoiaram e assim pecaram contra Deus e morreram para ele Deus agora faz o processo inverso Deus ressuscita os substitutos da morte espiritual por causa do pecado que aconteceu pela morte e humilhação dele na cruz os substitutos são tirados do estado de pecado e de morte espiritual sendo tornados santos de novo e ressuscitados quando ele ressuscitou no terceiro dia outro ponto que Deus está fazendo o inverso um momento de tristeza por dois momentos de alegria o diabo causou um momento de tristeza no céu quando ele e um terço dos anjos foram expulsos Deus está fazendo o inverso agora Deus providenciou dois momentos de alegria para os anjos quando houver duas entradas de salvos no céu a primeira e a segunda ressurreição isso é mostrado em Apocalipse capítulo 20 versos 4 e 5 e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram esta é a primeira ressurreição então esse texto mostra que existiu uma primeira ressurreição que foi o primeiro grupo de pessoas que recebeu a vida eterna e se existiu uma primeira vai existir uma segunda e a segunda acontece quando acabam os mil anos de paz na terra e vem o dia do julgamento final no dia do julgamento final vai existir um segundo grupo de pessoas que vai receber a salvação que vai ser a segunda ressurreição outro ponto que Deus está fazendo o inverso os anjos foram criados com toda a glória e os substitutos são criados sem glória nenhuma o anjo que se exaltou foi criado com toda a glória e perfeição no céu e Deus agora está fazendo o inverso os substitutos foram criados sem glória nenhuma Adão foi criado do pó da terra porque Adão foi criado do pó justamente sido criado sem glória nenhuma uma criação simples humilde o inverso daquela primeira criação que foi feita toda cheia de glória no céu Deus tem o objetivo hoje de nós sermos pessoas simples humildes a gente ter um coração simples humilde viver uma vida simples humilde porque nós somos os substitutos dos anjos eles tiveram toda a glória no céu toda a perfeição toda a riqueza e eles pecaram e Deus quer que os substitutos sejam pessoas de um coração simples e humilde para ficar no lugar deles outro ponto que Deus está fazendo o inverso agora Deus criou muitos anjos e perdeu muitos anjos Deus agora ele faz o inverso ele cria um único que foi Adão e ele recebe uma multidão de volta Deus criou milhares de anjos de uma vez só e agora nessa segunda criação aqui nessa terra Deus teve a ideia é o inverso de criar um só do pó da terra que foi Adão para desse que ele criou vinha uma multidão de gente um sendo descendente do outro e quando Deus quis um segundo ser diferente que é a mulher Deus tirou de uma parte daquele que já existia da costela de Adão por que? porque na verdade só veio um do pó o segundo ser veio de um pedaço do primeiro é uma variação do primeiro que já existia Deus pegou um pedaço daquele que já existia e formou um segundo ser com um desenho diferente então Deus fez uma variação daquele que já existia e veio um só do pó desse um que veio Deus recebe depois uma multidão de substitutos então você pode ver que não ficaria bem pra Deus ele ter que criar uma multidão de pessoas de volta porque alguém veio e tirou dele uma multidão de pessoas então o que Deus quis fazer Deus criou um casal de servos Adão e Eva e deu na mão desse casal de servos a tarefa deles trazerem uma multidão de volta pra ele outro ponto que Deus está fazendo o inverso lá no céu existe sete tipos de corpos diferentes entre os anjos querubins serafins serafins arcanjos e anjos são quatro tipos de serafins então são sete tipos de corpos diferentes quando teve o pecado caiu aquele um terço de anjos caiu gente dos sete tipos de corpos então Deus não quis fazer a reposição só com um tipo só de corpo que seria o corpo do homem e o corpo do homem é igual ao corpo do anjo tem passagens que mostram que o anjo é igual a um homem então Deus não quis fazer a substituição só com um tipo de corpo então o que Deus fez Deus criou um segundo corpo diferente que é a mulher que não tem ainda no céu para fazer uma variedade maior lá em cima em vez dele perder na variedade de corpos porque ele perdeu sete tipos e repou tudo com um tipo só ele aumentou a variedade de corpos no céu porque ele criou um ser novo que não existia a mulher agora ele tem uma oitava forma diferente de corpo e esse é um dos mistérios da criação da mulher um outro ponto que Deus está fazendo o inverso Deus fez aqueles anjos todos com uma aparência de corpos assim fortes musculosos alguns até com cabeça de animais sempre uma aparência assim bem forte animalesca Deus teve a ideia de fazer o inverso agora criar um ser novo com a aparência o inverso porque a ideia dele é fazer o inverso em todos os pontos que ele foi prejudicado então ele criou um ser o inverso daquilo que ele já tinha feito com a aparência delicada e frágil que é a mulher então esse é um dos mistérios da criação da mulher por que Deus fez um ser diferente por que Deus fez um ser com a aparência delicada e frágil para ser o inverso daqueles que ele já tinha feito lá em cima todos com a aparência forte musculoso então a ideia de Deus é fazer o inverso em todos os pontos que ele foi prejudicado fez ela com a aparência do corpo delicada jeito delicado comportamento delicado voz fina sendo um ser que é o inverso dos outros sete que ele já tem lá a ideia que Deus teve de fazer o inverso em todos os pontos é o que levou ele a criar a forma do corpo da mulher porque o corpo da mulher é o inverso da forma do corpo do homem o homem tem os ombros mais largos braço mais forte todo o corpo mais forte e Deus teve a ideia de fazer o inverso um ser de ombros pequenos de braço fino para ser o inverso daquilo que ele já tinha feito o homem Deus fez com o peito quadrado ele teve a ideia de fazer o inverso fazer um ser com o peito redondo o homem tem as linhas do corpo mais quadradas e dessa ideia de fazer tudo o inverso nasceu a mulher de aparência frágil delicada e toda arredondada outro ponto que Deus está fazendo o inverso atrapalhar atrapalhar o louvor dos anjos que ficaram tornar o louvor melhor do que antes o louvor no céu antes da queda dos anjos falava sobre um Deus de amor e criador de tudo quando os anjos caíram atrapalhou o louvor dos anjos que ficaram no sentido de cantar sobre o amor de Deus porque os anjos viram que ele expulsou um terço dos anjos sem perdão os anjos que ficaram com Deus no céu talvez tenham tido pensamentos que Deus não gostou sobre isso isso a gente pode ver no livro de Jó em Jó capítulo 15 verso 15 está escrito que nem os céus são puros aos seus olhos isso significa que nem os anjos do céu são puros aos olhos de Deus em Jó capítulo 4 verso 18 está escrito que Deus atribui loucura aos próprios anjos dele que ficaram junto com ele então você pode ver por aí que é bem possível que quando Deus expulsou aqueles anjos que pecaram os anjos que ficou com ele tenham tido pensamentos impuros negativos que não deveriam ter tido sobre aquele problema todo que aconteceu que Deus não perdoou que Deus não deu uma segunda chance que Deus não teve amor é uma possibilidade que pode ser que tenha acontecido então atrapalhou o louvor dos anjos que ficaram com Deus no céu porque os anjos cantam o tempo todo sobre o amor de Deus e eles viram que Deus expulsou aqueles anjos sem perdão então o que Deus fez para restaurar isso Deus veio aqui pessoalmente morreu morreu numa cruz mostrou ali naquela cruz todo o amor todo o perdão dele com pessoas cheias de erro cheias de pecado para que os anjos do céu pudessem também ver isso o amor e o perdão dele e isso foi uma forma de até tornar o louvor lá no céu melhor do que o que era antes porque os anjos viram provado o sacrifício que ele fez por pessoas que erraram e os substitutos podem cantar coisas maiores do que o que os anjos podem cantar lá no céu Deus tornou o louvor lá no céu melhor do que o que ele era porque os anjos só podem cantar que Deus é bom que Deus criou eles que é um Deus de amor só sobre isso e os substitutos pode cantar sobre coisas maiores os substitutos podem cantar nós estamos aqui por causa do seu perdão nós estávamos mortos e agora estamos vivos porque o senhor se sacrificou por nós o seu amor é tão grande que morreu em meu lugar eu estava morto caído perdido e você tomou o meu lugar pagou minhas dívidas e me ressuscitou para estar aqui junto com você então são declarações de amor maiores que os anjos não podem cantar porque essas coisas não são verdades na vida deles então os substitutos quando estiverem no céu vão tornar o louvor lá melhor do que o que ele era antes porque a gente podemos cantar coisas que os anjos não podem cantar então Deus fez o processo inverso em vez do louvor no céu se tornar pior com menos gente para cantar para tocar e talvez os anjos que ficaram ter algum pensamento impuro Deus fez o processo inverso Deus tornou o louvor no céu melhor do que antes porque ele levou para lá pessoas substitutas que passaram por coisas terríveis por várias provações vários testes venceram tudo ficaram com ele provaram seu amor por ele e essas pessoas podem cantar coisas maiores para ele que não eram cantadas antes sobre a questão sobre a questão de ele ter morrido pela gente ter tomado o nosso castigo sobre ele ter tomado a nossa morte sobre ele ter sofrido no nosso lugar ter perdoado a gente ter restaurado a nossa vida ter tirado a gente de um poço cheio de pecado ter limpado restaurado purificado feito todo um processo de restauração e levado essa pessoa para estar lá então os substitutos podem cantar declarações de amor muito maiores que os anjos não podem cantar porque não é verdade na vida deles agora nós vamos ver alguns pontos em que Deus está dando uma revanche nos demônios aquele um terço de anjos queriam ficar cantando uma hora para Deus e uma hora para aquele anjo que estava se exaltando Deus não aceitou isso os anjos que caíram reconheceram um anjo como sendo alguém que merecia louvor e não tiveram Deus como único e exclusivo na vida deles não foram 100% voltados só para Deus não tiveram a postura de noiva diante de Deus tendo ele como único e exclusivo e Deus agora faz o inverso disso os substitutos tem Deus como único e exclusivo que deve ser reconhecido e adorado e não reconhece nenhum outro diante dele os substitutos tem Deus como único e exclusivo que merece louvor e adoração e não reconhece nenhum outro nome mesmo vivendo numa terra cheia de idolatria ao redor os substitutos não vão atrás de nenhuma dessas idolatrias não cantam louvores para nenhuma criatura mas mantém uma postura de Deus ser o único e exclusivo na vida deles então isso é uma grande revanche que Deus está dando naquele um terço de anjos que foram cantar louvor para um anjo que estava se exaltando outro ponto que Deus está fazendo o inverso Deus deu toda a glória e conhecimento para aqueles anjos no céu e eles pecaram e Deus agora cria os substitutos num lugar pobre e miserável e sem o conhecimento dele Deus é um Deus escondido aqui nesse mundo Deus deu toda a perfeição riqueza glória para os anjos lá no céu e esses anjos pecaram não deram valor para nada disso Deus se mostrou como ele é os anjos viram ele face a face ouviam as palavras dele sentiam a presença dele e eles não deram valor para nada e pecaram e tiveram um anjo que era um igual a eles como sendo alguém importante foram cantar louvores para aquele anjo e Deus agora faz o inverso nessa segunda criação Deus cria os substitutos pessoas pobres numa terra de sofrimento uma terra cheia de dificuldade uma terra miserável comparado com o padrão que eles tem lá no céu os substitutos não conhecem a Deus Deus está escondido do povo desse mundo e os substitutos dão valor para Deus buscam se aproximar dele se esforçam para ser fiel passam por lutas tentações e vencem se negam muitas coisas que gostariam de fazer por causa que Deus não aceita aquelas coisas então os substitutos eles passam por muitas dificuldades provações e tentações nessa terra e ficam fiéis a Deus isso é uma grande revanche de Deus contra aqueles anjos foram criados com toda a glória todo o conhecimento dele e não deram valor e pecaram e agora os substitutos criados numa terra pobre levam uma vida de sofrimento de provação tentação mas eles se esforçam para buscar a Deus e para fazer a vontade dele outro ponto que Deus está fazendo o inverso os anjos tinham um corpo perfeito moravam num lugar perfeito maravilhoso com muita glória a riqueza lá no céu é tão grande que o lugar é chamado até de glória passa pela riqueza e ainda vai mais além é chamado de glória ao lugar lá em cima tanta riqueza que eles tinham só que eles não tinham um coração apegado a Deus um coração próximo de Deus e Deus faz o inverso agora Deus criou substitutos numa terra pobre miserável mas com um coração ligado nele um coração próximo ao dele um coração que busca ele um coração que se nega por ele que se esforça por ele Deus viu que os anjos que pecaram tinham toda uma perfeição exterior no corpo e no lugar onde eles moravam graças a ele ter criado tudo aquilo mas não tinham um interior humilde e nem fiel a ele não eram humildes porque um se exaltou querendo ser igual a ele e os outros porque quiseram seguir alguém que se dizia grande aquele um terço de anjos né e esses anjos não tinham um interior fiel a ele porque um se desviou se exaltando a ele próprio querendo receber louvor e aquele um terço se desviou dele sendo idólatra de uma criatura um anjo que estava se exaltando então você pode ver aqui que os anjos não foram humildes e não tiveram um interior fiel a ele apegado a ele Deus fez o inverso agora os substitutos foi criado do pó do chão sem glória nenhuma vivem um mundo caído cheio de tentação problemas dificuldades e tem um interior humilde coisa que os anjos não tiveram lá em cima os substitutos tem um coração simples e humilde que quer seguir um rei simples humilde que foi humilhado e esses substitutos lutam para ser fiéis a Deus e um mundo cheio de lutas e tentações então o coração do substituto é o inverso do coração que aqueles anjos tiveram lá no céu outro ponto que Deus está fazendo o inverso os anjos que pecaram tiveram o coração deles com atração por alguém que estava se exaltando se dizendo grande e Deus não gostou de ver aquilo no coração deles e Deus agora faz o inverso porque os substitutos eles têm o coração com atração por um rei simples humilde que foi humilhado então o coração dos substitutos é o inverso do coração que aqueles anjos tiveram no céu e isso é uma grande revancha que Deus está dando naqueles anjos que foram expulsos as pessoas que vão tomar o lugar deles tem um coração melhor do que o deles são pessoas que têm um coração simples e humilde que eles não tiveram e são pessoas que querem um rei simples e humilde que eles também não tiveram essa característica porque quiseram alguém que estava se exaltando outro ponto que Deus está fazendo o inverso o pecado fazer separação dele e agora o pecado não faz mais separação dele quando os anjos pecaram precisavam que Deus perdoasse eles Deus não quis perdoar eles porque eram perfeitos e conheciam ele profundamente viam ele face a face ouviam as palavras dele e preferiram trair ele e isso machucou Deus interiormente e Deus não quer mais aqueles anjos junto com ele Deus preferiu criar pessoas novas numa terra fora para mostrar que o pecado não é motivo de separação entre a criatura e ele porque ele próprio paga pelo pecado da pessoa e perdoa a pessoa mas não perdoa mais aqueles anjos que pecaram porque não quer mais aqueles anjos junto com ele outro ponto que Deus está fazendo o inverso se mostrar por inteiro e ser rejeitado e agora ele se esconde para ser procurado Deus se mostrou por inteiro aos anjos porque ouviam face a face ouviam as palavras que ele próprio falava sentiam a presença dele e mesmo assim rejeitaram ele e foram idólatras de um anjo que é igual a eles Deus agora está fazendo o inverso Deus perdeu a confiança nas criaturas que ele cria e fez os substitutos fora da sua presença fora da sua presença sem nenhum conhecimento dele para que ele seja buscado por aqueles que quiserem se aproximar dele e ser amigos dele então você pode ver que Deus faz o inverso Deus se mostrou completamente para os anjos e os anjos desprezaram ele e agora Deus se esconde das pessoas desse mundo para aquelas pessoas que quisessem se aproximar dele elas tenham que correr atrás dele tenham que buscar ele então Deus está fazendo o inverso nós somos criados fora da presença dele sem nenhum conhecimento dele e a pessoa que quiser ter conhecimento dele ela tem que buscar se aproximar dele então Deus está fazendo aqui o processo o inverso e assim ele vai ver no último dia os que quiseram se aproximar dele e os que não quiseram buscar e nem se aproximar dele outro ponto que Deus está fazendo o inverso os anjos que pecaram começaram a cantar louvores para um anjo igual a eles que estavam se exaltando e os anjos que ficaram com Deus no céu hoje em dia eles cantam louvores para um rei humilhado que é o próprio Jesus Cristo porque Deus desceu aqui pessoalmente foi um rei simples humilde morreu na cruz e todos os anjos do céu adoram adoram hoje em dia o Deus filho que foi um rei simples humilde humilhado aqui embaixo nessa terra você pode ver isso em apocalipse capítulo 5 verso 9 e cantavam um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua povo e nação então você pode ver aqui que os anjos que ficaram com Deus lá no céu estão adorando Jesus aqui um rei simples e humilde uma outra passagem que mostra isso apocalipse capítulo 5 verso 12 aqui são os anjos adorando a Jesus um rei simples que com grande voz diziam digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça então você pode ver que os anjos que estão lá no céu hoje eles adoram um rei simples e humilde enquanto que aqueles anjos que foram expulsos eles foram adorar um anjo igual a eles que estavam se exaltando outro ponto que Deus está fazendo o inverso os anjos são a semelhança dele glorificada e os substitutos são a semelhança dele humilhada os anjos tem toda aquela glória e perfeição e são a imagem e semelhança de Deus na versão glorificada celestial dele e os substitutos são a imagem semelhança da versão humilhada de Deus que é o próprio Jesus Cristo um rei simples humilde que sofreu foi humilhado nós sofremos várias lutas e tentações como Jesus sofreu e continuamos com Deus até o fim como Jesus ficou outro ponto que Deus está fazendo o inverso destruir totalmente e restaurar totalmente Deus destruiu Deus destruiu os anjos que pecaram tirando tudo deles e condenando eles a destruição sofrimento eterno por causa do pecado e Deus agora faz o inverso Deus tira o homem da destruição total da sujeira desse mundo do pecado e começa o processo de restauração na vida dessa pessoa e leva essa pessoa para estar na perfeição um dia junto com ele lá no céu então Deus faz o processo inverso Deus pega a pessoa destruída mergulhada no pecado toda suja deformada desfigurada interiormente faz um processo de restauração dessa pessoa e leva ela para um dia está com ele no céu agora nós vamos ver pontos dos substitutos dando uma revanche no diabo que é o líder da queda lá em cima primeiro ponto aquele anjo que se exaltou ele teve um coração exaltado folgado querendo ser igual a Deus e os substitutos tem um coração inverso dele porque tem um coração simples humilde e quer seguir um rei simples e humilde então o nosso coração é o inverso daquele anjo e isso é uma grande revanche que Deus está dando naquele anjo antes de mandar ele para o lugar definitivo dele Deus mostra para aquele anjo que os substitutos têm um coração simples e humilde o inverso do coração dele e depois de mostrar isso para ele Deus manda ele para o lugar de castigo dele definitivo outro ponto que Deus está fazendo o inverso ter tudo de Deus e não querer a vontade dele não ter nada de Deus e querer a vontade dele o diabo tinha tudo quando era um anjo de Deus riqueza glória vivia no paraíso celestial e não quis a vontade de Deus os substitutos são o inverso dele são pobres são sofredores vivem num mundo cheio de dificuldades de luta e mesmo assim querem fazer a vontade de Deus outro ponto que Deus está fazendo o inverso pregação para exaltar a si mesmo pregação para exaltar a Deus aquele anjo que pecou ele fez uma pregação no céu para tentar convencer aquele um terço de anjos a ficar do lado dele então ele pregou lá no céu aquele comércio que é falado no texto de Ezequiel para levar os anjos a ficar do lado dele e Deus agora faz o processo inverso porque os substitutos pregam para exaltar a Deus em um mundo que não quer ouvir a palavra de Deus Deus criou um lugar fora onde existe uma pregação só que é uma pregação para trazer as pessoas de volta para ele enquanto que aquela pregação que existiu lá no céu foi para afastar as pessoas dele porque os anjos se afastaram de Deus pecaram contra Deus e Deus está fazendo o inverso Deus criou uma terra fora onde ele faz uma pregação para trazer as pessoas perdidas de volta para ele então é um processo inverso é uma revanche particular que Deus está dando naqueles anjos agora nós vamos ver pontos que os substitutos estão dando uma revanche naquele um terço de anjos que pecou aqueles anjos nasceram com uma natureza santa e pecaram contra Deus os substitutos nascem com a natureza pecaminosa dentro deles por causa do pecado de Adão e Eva e mesmo assim querem se aproximar de Deus então é o processo inverso os anjos lá no céu tinham uma natureza santa pura um lugar maravilhoso e eles se desviaram de Deus se afastaram de Deus e Deus faz agora o processo inverso os substitutos tem uma natureza pecaminosa é o plano B que Deus tinha o segundo plano que Deus tinha dois planos ali quando deu a escolha para Adão e Eva se eles iriam comer ou não então o plano 2 que é o que está acontecendo hoje porque eles pecaram é os substitutos ter uma natureza pecaminosa dentro deles que faz eles ter a tendência a tudo que é pecado errado Deus não quer e esses substitutos vencem essa natureza pecaminosa lutam dia a dia contra essa natureza pecaminosa negam sua própria vontade para fazer a vontade de Deus então é o processo inverso que está acontecendo a gente temos uma natureza que leva a gente a fazer tudo que é mal tudo que é errado tudo que Deus não gosta e a gente vence essa natureza interna do pecado que está dentro da gente e faz a vontade de Deus a gente se nega a nossa própria vontade carnal e faz a vontade de Deus então é um processo inverso e isso é uma grande revanche que Deus está dando naqueles demônios que Deus mostra para eles vocês tinham uma natureza santa e se desviaram de mim os substitutos eles têm uma natureza pecaminosa dentro deles que leva eles a se afastar de mim e eles lutam contra essa natureza pecaminosa que está dentro deles e se aproximam de mim então isso é uma grande revanche que Deus está dando naqueles anjos expulsos outro ponto que Deus está fazendo o inverso os anjos expulsos viam Deus como ele é com toda a sua glória sentiam sua presença e não serviram ele como deveria que se desviaram dele e pecaram contra ele e Deus agora faz o processo inverso porque os substitutos não vê a Deus não conhecem a glória e a perfeição que Deus tem lá no céu e mesmo assim se esforçam para servir um Deus que eles não estão vendo então é um processo inverso os anjos viam a Deus e não serviram a ele pecaram contra ele desviaram dele e os substitutos que não veem a Deus servem a ele se aproximam dele e fazem a vontade dele então é um processo inverso de novo e é uma grande revancha que Deus está dando naqueles anjos antes de mandar eles para o lugar definitivo deles outro ponto que Deus está fazendo o inverso os anjos que pecaram não foram fiéis a Deus mesmo vivendo num paraíso celestial maravilhoso que é o céu um lugar onde não existe maldade não existe dificuldade não existe nada de errado para eles fazerem é um lugar bom tranquilo a única coisa que ele tem que fazer é amar a Deus e louvar e adorar a Deus uma vida muito fácil e eles não serviram a Deus e os substitutos vivem numa terra de sofrimento onde eles tem que se esforçar para poder ter as coisas básicas da vida tem que se esforçar se sacrificar no trabalho para poder ter comida para ter uma roupa para vestir os substitutos vivem num mundo pervertido que quer levar eles a fazer todo tipo de coisa errada eles passam por muitas lutas e tentações e mesmo assim se esforçam para ser fiel a Deus e fazer a vontade dele então é o processo inverso os anjos não foram fiéis no céu que é um lugar de paraíso perfeito e os substitutos são fiéis a Deus numa terra de sofrimento cheio de lutas de tentações de dificuldades as pessoas se esforçam e fazem a vontade de Deus outro ponto que Deus está fazendo o inverso aqueles anjos que pecaram eles tinham tudo lá no céu era um paraíso perfeito maravilhoso para eles e mesmo eles vivendo num lugar assim eles foram fazer aliança com alguém que estava contra Deus que é aquele anjo que estava se exaltando e os substitutos eles vivem numa terra miserável de sofrimento onde eles passam falta das coisas eles não tem as coisas básicas às vezes né a pessoa tem que trabalhar para poder ter comida ter roupa ter uma casa para morar os substitutos vivem num lugar miserável um lugar de sofrimento e mesmo vivendo num lugar assim os substitutos não querem nada com aquele anjo que se exaltou mesmo sabendo que se fizesse um pacto com aquele anjo podia ter riqueza na terra mas os substitutos não querem nada que venha da mão daquele anjo substitutos preferem ser miseráveis pobres sofredores até o fim mas ficar com Deus até o fim substitutos preferem viver na pobreza até o fim da vida mas estando com Deus do que fazer uma aliança com o inimigo para ter as riquezas desse mundo isso é uma grande revanche que Deus está dando naquele anjo antes de mandar ele para o lugar definitivo dele que Deus mostra para ele que os substitutos não querem nada com ele mesmo vivendo na miséria o outro ponto que está acontecendo o inverso aquele um terço de anjos eles fizeram uma certa pregação no céu para levar aqueles anjos que estavam com Deus a passar para o lado deles então houve uma pregação no céu que aquele um terço de anjos fez para convencer os anjos que estavam com Deus a passar para o lado deles Deus agora faz o inverso que aqui nessa terra fora os substitutos pregam para levar as pessoas a seguir um rei simples e humilde então é um processo inverso aqueles anjos lá no céu eles fizeram a pregação para levar as pessoas a seguir alguém que estava se exaltando enquanto que os substitutos aqui fazem uma pregação para levar as pessoas a seguir um rei simples e humilde então Deus está fazendo de novo o processo inverso outro ponto que Deus está fazendo o inverso os demônios tem a permissão de Deus para lutar contra os substitutos e lançar tentações para desviar eles e os substitutos vencem as lutas e tentações desses demônios e vão ficar com Deus no céu então você pode ver que eles tentam derrubar a gente com tentações e acontece o processo inverso a gente vence as tentações deles e vamos ficar no lugar deles lá em cima tem uma grande revanche que Deus está dando neles antes de mandar eles para o lugar definitivo deles outro ponto que Deus está fazendo o inverso criaturas sem valor criaturas com muito valor quando os anjos foram expulsos talvez algum anjo que ficou com Deus poderia pensar que uma criatura é uma coisa sem valor e descartável para Deus porque ele expulsou muitos anjos sem perdão Deus está mostrando agora que uma criatura é uma coisa que tem muito valor para ele que não é uma coisa descartável tem muito valor para ele ao ponto dele vir aqui pessoalmente sofrer humilhação apanhar ser guspido ser crucificado e através de tudo isso está pagando um preço muito alto pela vida da criatura para ter a criatura de volta para ele então Deus está mostrando através disso que uma criatura é uma coisa que tem muito valor para ele ele pagou um preço alto para ter a criatura de volta para ele através de todo aquele sofrimento que Jesus teve Deus está mostrando ali que a criatura tem muito valor para ele que ele paga um preço alto pela vida da criatura e ele está mostrando também a questão da santificação que é necessário ser pago um preço alto para poder existir o perdão do pecado um outro ponto que Deus está fazendo o inverso testemunho eterno contra Deus testemunho eterno do perdão de Deus quando os anjos pecaram a falta deles no céu seria de certa forma uma testemunha contra Deus porque Deus não perdoou eles quando eles pecaram e Deus fez o inverso disso Deus criou pessoas novas para serem substitutas daqueles anjos e serem testemunhas do amor e do perdão dele para sempre porque ele pagou as dívidas dessas pessoas através de grande sofrimento para dar o perdão para essas pessoas e essas pessoas substitutas agora são uma testemunha eterna do amor e do perdão dele Deus fez as coisas de um jeito se a pessoa for fiel a Deus a vida toda Deus tira um grande proveito disso porque teve um servo que foi fiel a vida toda se a pessoa for infiel a Deus a vida toda e se converter no último dia Deus também tira proveito disso porque essa pessoa que foi infiel a vida toda ela só vai entrar no céu por causa da extrema bondade e perdão de Deus essa pessoa que foi infiel a vida toda e se converte no último dia ela serve para Deus mostrar como é grande o perdão e o amor dele porque a pessoa foi infiel a vida toda nunca quis nada com ele rejeitou ele a vida toda e no último dia quis a salvação só para ir para o céu para não ir para o inferno e mesmo assim Deus perdoa essa pessoa e dá salvação para ela então Deus mostra ali como é grande o perdão dele como é grande o amor dele de não querer que a pessoa se perca não querer que a pessoa seja destruída Deus tem a chance ali de mostrar como é grande o perdão e o amor dele um dos motivos do diabo está solto é para existir a mentira para quem quiser escolher ela se existisse só a verdade as pessoas eram induzidas a seguir a verdade mas existindo a mentira as pessoas podem mostrar bem quem elas são tendo a chance de escolher entre dois caminhos e as pessoas que escolherem a verdade fica provado que quiseram seguir a verdade então Deus quer que exista a tentação no mundo para as pessoas poderem ter dois caminhos para escolher para ficar bem provado no último dia quem quis fazer a vontade dele e quem não quis fazer a vontade dele por isso que Deus deixa os demônios soltos de propósito lançando tentações no povo para aquele que escolheu se negar e fazer a vontade dele ele possa ter uma grande recompensa no último dia eu estive pensando por que que aquele anjo que se exaltou estava pensando que o plano dele iria dar certo que ele ia conseguir a adoração de todos os anjos do céu para ele e que Deus ia aceitar aquilo de todos os anjos adorando a ele junto também por que que ele pensou que isso daria certo que não ia acontecer nenhum mal com ele eu imagino que aquele anjo percebeu que a coisa mais importante que Deus tinha era a santidade dele e que se Deus fizesse algum mal para ele Deus estaria sujando a sua santidade fazendo mal então eu imagino o seguinte que aquele anjo pensou assim eu vou tomar a adoração e o louvor de todos os anjos para mim e Deus não vai poder fazer nenhum mal para mim porque se ele fizer o mal para mim ele vai estar sujando a santidade dele que é a coisa mais importante que ele tem e ele não vai fazer isso então eu vou tomar louvor e adoração de todo mundo para mim e Deus vai ter que aguentar quieto e existe a possibilidade dele ter contado esse plano para todos os anjos e aquele um terço de anjos ter gostado do plano de não ter mais Deus como exclusivo dar um golpe em Deus estabelecer as coisas de uma forma diferente da forma como Deus tinha estabelecido uma criatura recebendo adoração Deus quando viu a armadilha que aquele anjo preparou para ele Deus ficou tão indignado tão irado que eu imagino que ele trouxe todos aqueles anjos diante dele fez um grande discurso mostrando para eles o tamanho do erro deles do pecado deles mostrando para eles que que ele pode sim fazer o mal para eles e que ele não se suja a santidade dele por causa disso imagino que Deus fez um discurso mostrando tudo isso para eles que ele ficou muito magoado muito triste com a armadilha que eles prepararam para ele e que ele não se suja porque ele está fazendo maldade de dar castigo para eles por causa do que eles fizeram e depois de Deus ter falado tudo o que tinha para falar Deus expulsou eles fora do céu uma parte ficou presa num lugar chamado abismo que nós vemos isso no apocalipse e uma parte ficou solta porque Deus tinha planos de usar eles para tentar os substitutos que ficariam no lugar deles então de certa forma Deus está usando o diabo e os demônios como uma ferramenta para preparar substitutos melhores ainda para ficar no lugar deles porque eles lançam tentações na gente a gente vence as tentações deles e ficamos no lugar deles então Deus está usando o diabo e os demônios de certa forma para preparar substitutos melhores ainda que vencem tentações e lutas para esses substitutos ficarem no lugar deles para sempre se você canta louvor para a Maria ou para alguma outra criatura não faça mais isso isso é a repetição do mesmo erro que um terço dos anjos cometeram no céu o pecado daquele um terço de anjos foi o pecado de cantar louvor para a criatura e se você canta louvor para a Maria você está cometendo o mesmo pecado que aquele um terço de anjos cometeu no céu então não faça mais isso Deus não vai deixar entrar lá no céu uma pessoa que comete o mesmo erro daqueles que foram expulsos de lá isso é uma coisa lógica não tem nem cabimento você esperar entrar no céu cantando louvor para a criatura sendo que Deus já expulsou do céu um terço dos anjos porque eles cantaram louvor para a criatura então não jogue sua salvação fora deixe de lado toda a idolatria a criatura a Maria a Santos a qualquer outro nome e tome uma postura de noiva diante de Deus Deus fala na sua palavra que o povo dele é a noiva dele Deus quer que todos os cristãos tenham uma postura de noiva diante dele tendo ele como único e exclusivo só buscando a ele em oração só cantando louvores para ele com toda a dedicação e adoração somente para ele tome a decisão hoje de ter o pai o filho e o espírito santo como único e exclusivo Deus na sua vida e não seguir e nem servir nenhum outro nome procure uma igreja evangélica os evangélicos são pessoas que seguem somente Jesus Cristo e a Blíbia ali você vai poder aprender bastante sobre a palavra de Deus e como seguir ele e fazer a vontade dele visite esse site que ele tem bastantes estudos da Blíbia por hoje é só pessoal tchau 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 Obrigado.